Música Você lembra de já ter lido um livro de autor ou autora piauiense? O que falta para que nossa literatura piauiense chegue às escolas e universidades? O Sob Outro Olhar de hoje vai falar sobre o tema. Música Fernanda, você é professora e escritora, gosta de poesia, preferência poesia, né? Como é que começou tudo? Norma, primeiramente, eu vou falar da alegria de estar aqui no programa, né? Estar aqui com você para essa conversa, para esse momento de entrevista, para a gente falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a literatura, que é a arte, que é o conhecimento e, principalmente, de poemas, né? A poesia, de modo geral. A escrita e a leitura sempre foram, assim, muito presentes na minha vida. Desde criança, eu tive incentivo dos pais, sempre tive muito incentivo dos meus pais, né? Da própria escola. Mas, desde esse período da escola mesmo, a própria escola incentivava muito a leitura, incentivava a declamar, né? Como a gente estava comentando aqui agora há pouco, né? E aí a gente vê a importância, né? Da escola, da família nesse processo de isenção no mundo da leitura e da escrita. Então, assim, sempre foi muito presente, né? E eu comecei a desenvolver, de algum tempo, de alguns anos para cá, né? Essa escrita mais voltada para os poemas, né? É o que me pegou mais. Mas eu já escrevo crônicas, né? Eu tenho contos, eu tenho uma crônica publicada na antologia dos Amigos da Literatura, o Kit Teresina. Tenho também aí um livro para ser lançado, que vai sair agora, que é a antologia do Piauí em Letras. Em sala de aula você desenvolve todos, né? É verdade, porque nos anos iniciais do Ensino Fundamental, né? Ensino Fundamental II, que é o que eu estou ministrando agora, eu também faço monitoria de língua portuguesa, na área de língua portuguesa, literatura e redação. A gente também, assim, ensinando, a gente aprende, né? E isso acaba sendo um exercício para a gente também. Eu costumo dizer que tem a professora, escritora, escritora, professora, tem momentos que elas se confundem aqui dentro de mim, sabe? Porque, de certa forma, a minha vivência como professora me influencia como escritora também. Vamos falar sobre as feiras literárias aqui no Piauí para a difusão da obra piauiense, para a difusão da literatura piauiense. Olha, não, às vezes as pessoas questionam muito, assim, sobre o incentivo, a leitura, o incentivo, a cultura, o acesso, assim, à nossa cultura piauiense, principalmente, porque a gente tem esse acesso por meio daquilo que os escritores fazem, produzem, escrevem, né? E a gente vê, assim, um movimento já de algum tempo, principalmente, com o Salip, que já tem aí para mais de 20 anos, né? Tem o Saliva, que é o Salão do Livro de Valência, o Salipa, Salão do Livro de Parnaíba. Tem o de Campo Maior. Tem o de Campo Maior, então, descentralizou muito, não está aqui somente em Teresina, que são esses momentos, essas feiras são grandes momentos, assim, oportunidades para que o público possa consumir mais a literatura, né? A nossa literatura, principalmente. E a Felipe, ela veio com uma proposta diferente, que é a Feira da Literatura Piauiense, né? A gente diz o Felipe, não, a Felipe, porque se refere à feira, né? É fazer esse trocadilho com o nome. Mas, assim, o professor Wellington Soares procurou, né? Me procurou na época para que a gente pudesse, junto com a Academia de Letras de Teresina, da qual eu faço parte, firmar essa parceria para fazer mais uma feira, só que essa feira teria um objetivo diferente, que seria divulgar, essencialmente, autores, escritores piauienses, e também os artistas, né, da música. Então, a nossa feira, ela prioriza, né? A gente pode até parecer um pouco bairrista, mas, na atualidade, como se encontra esse acesso, essa valorização da literatura piauiense, acho que a gente tem essa licença poética para ser assim, com o objetivo de se firmar, se auto-firmar, e de valorizar cada vez mais os nossos autores, os nossos escritores. Dicas de uma boa leitura. Então, esse aqui é o meu livro, o Cíteras Líricas, eu publiquei pela editora Área de Criação, né? Foi, assim, um edital da Academia de Letras de Teresina, e eu ganhei esse edital, né? E a Halley publicou, né? Foram mil exemplares, né? E eu fiquei muito feliz, na época, é um livro, meu primeiro livro solo, como a gente costuma dizer, eu já havia participado de outras antologias, né, com publicações, a minha primeira antologia que eu participei foi uma antologia do Instituto Lumière, Belém do Pará, que é um instituto que trabalha muito com a arte, com a cultura, com a literatura, então, todas as atividades que eles fazem é no sentido de reverter recursos para o Instituto. Então, o meu poema foi selecionado, ele está aqui no livro, esse poema que foi selecionado. Foi publicado em 2020, né? O prefaciador é o Júnior Marques, que a gente estava conversando aqui sobre ele, que é ator, né? Um colega muito querido. E as ilustrações é do Francinetto Saraiva, ele estudou comigo na UESP, ele é professor, né, de língua portuguesa, formou em letras. E o Francinetto é um grande artista, ele é cartunista, quadrinista, ele já expôs no Artes de Más, então, toda essa arte aqui bonita das ilustrações, porque eu queria fazer um livro de poemas com ilustrações, né? Apresente um poema aí para a gente, para finalizar. Eu vou declamar que é direção. Procurei a mim, o labirinto era obscuro, a trilha custosa, permeei uma faixa estreita, em terreno pedregoso, que se destina à felicidade, a voos sempre altos. Passei por atalhos com o coração sôfego e as pernas bambulejantes. Caí, levantei, com a esperança de quem tem sempre sonhos, para recomeçar. Nini, o chorodo, Nini, o chorodo, é uma, é uma, fé, fé, chorodo. O chum é a rainha, na mão direita, tinha o seu espelho, onde vivia, se mirar. Nini, o chorodo, é uma, é uma, é uma, fé, fé, chorodo. O chum é a rainha, é uma, é uma, ê uma, Obrigado.